Fala pessoal, beleza? Tecnico Paulo aqui para mais um vídeo e hoje eu tô aqui com o notebook da Multilaser, tá? Notebook da Multilaser, o Legacy, que você abre o notebook e você vê essa placa aqui, tá? Ele parece um tablet, então tem essa plaquinha aqui e ele não ligava e eu vou explicar pra vocês qual era o problema dele. Quando você portava ali o power pra ligar, o power ficava aceso, o power ficava piscando, parava de piscar, tá? E mesmo tirando a bateria, o problema continua, por quê? Porque esses caras aqui é que nem tablet, beleza? Eles não ligam sem a bateria. Se você desconectar a bateria aqui, ele não liga. Então qual que era o defeito desse cara aqui? O defeito era a bateria. Porque como ele ficou um bom tempo desligado, o cliente deixou um bom tempo ele desligado, a bateria descarregou totalmente e não tava pegando mais carga nenhuma, tá? Então o carregador não carregava a bateria, não conseguia carregar. Então foi necessário tirar, desplugar a bateria, dar um choque na bateria que a gente fala, né? Enviar uma atenção pra ela, pra ela poder ressuscitar ali, ter um pouquinho de carga e começar a aceitar o carregamento do... a energia que vem do carregador, tá? Então esse problema aqui, se você tem um notebook parecido com esse, esse aqui é o Multilaser Legacy, e ele não tá ligando de jeito maneiro, o carregador tá funcionando, você vê que a luzinha aqui acende, ó, tá vendo? Tem uma luzinha aqui acende, e o power fica piscando, então pode ser a bateria, porque esses caras não ligam sem bateria. A bateria tem que estar conectada pra ele ligar. E se a bateria não tiver funcionando, ele também não vai ligar. Então, às vezes vai ser necessário fazer isso daí. Dá um choque na bateria pra fazer ele voltar a ligar novamente, beleza? Foi o que foi feito aqui, deu um choque, ele voltou a ligar, agora ele voltou a carregar a bateria normalmente, e o problema tá resolvido, beleza? Beleza?